Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira no NBA 2K19, nosso segundo vídeo ainda aqui no prelude, finalmente cara, chegamos aqui pra mais um vídeo do nosso modo carreira, depois de alguns dias de dicas aí, né cara, eu tava tentando concentrar essas dicas, pelo menos até o lançamento do 2K19 mundial, que foi no dia 11, então agora nós vamos pegar com tudo, vamos pegar pesado aí com a nossa carreira, certo? Estamos aqui ainda na China, vamos ir pro nosso segundo jogo na China, aqui vocês vão ver que eu ainda estou com 60 de over com o menino CB, que é a Shuri Creator com Drive and Finisher, olha ali ó, o nosso, nossa build, o nosso estilo, eu ainda não aumentei nada porque ainda tô em fase de teste, então vou jogar esses jogos na China pra ver se eu me adapto, e se eu gostar, aí sim, eu gasto meus VCs ali, tão suartos, pra aumentar o over, as habilidades do moleque, beleza? Então vamos É isso aí, vamos então pra mais um jogo na China Vamos lá, anoiteceu aqui, é dia e hora de jogo, dessa vez eu vou jogar como titular, Carlton Banks, conhecido também como CB, CB25 Vamos lá, pra mais um jogão, eu espero que seja um jogão pra gente, né cara, porque dessa vez espero estar um pouco mais adaptado aí a posição Primeiro jogo, não foi lá essas coisas, mas dessa vez eu espero dar um show melhor pra vocês, beleza? Então bora lá, vai subir, e vamo Tem marcação aí, transição, sobe, sobe Li! Porra Li, sai do chão Li! Essa, essa... Essa narração chinesa é maravilhosa, né mano? Vambora, vambora Pra três Já abriu os trabalhos aqui, rebote, é meu, é meu Ué, ah mano, tá, realmente, cara, os rebotes tão muito diferentes realmente, ó Green, green na transição, excelente, excelente Opa, pirulito roubado, vambora, 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 vambora Vambora, vambora, eu vou dentro, eu vou dentro O menino forçante Uuuuh, quase, quase, in one Quase, quase, a sexta é a falta ali Então pra dois lances livres com o menino Banks Ah, eu não acredito, velho Ainda não tô podendo treinar, né, então tô sofrendo aqui com o overall 60, mano Boa Ah, como, cara, tava com o testadaço Mas se essa bola caiu Vambora Vim equilibrado, finalzinho aqui do primeiro quarto Vamos chamar no jogador individual, ó Ó, olha como tá lento, mano Infelizmente, isso não é nem do estilo de jogo, cara É mais do overall mesmo Deixa eu entrar não Hum, não, não, cheguei, cheguei, cheguei Boa, contra-ataque Acelera Acelera, meu filho, que eu não tenho vida toda, não Calma, calma Ai, foi falta isso, não? Vambora, vambora Vambora no posto, foi the way Boa, boa, boa No posto dá pra confiar, hein Tô no banco Início do segundo quarto 12x6 Estamos ganhando o jogo E eu tô, eu diria que eu tô um pouco mais adaptado, cara 10 pontos Ainda não dei nenhuma assistência no jogo Mas eu preciso me readaptar à posição de PG, né, cara Como eu já falei Faz tempo que eu não jogo de armador, né Que eu tenho controle do time Nas minhas mãos Vambora, vambora Vem, vem, vem Então faz tempo que eu não faço uma graça Vambora Vambora Ó, ó Infiltração pra cravada Uuuuh Showtime É isso que eu quero ver Um jogador versátil aí que consegue armar Arremessar Dankar É isso que eu quero ver Showtime, filho Opa Pirulito roubado Vambora, vambora Peguei Boa, garoto Isso Na bandeja lá em cima Mudão 14 pontos pra ele Tá na hora de jogar um pouco mais pro time agora, né Me empolguei um pouco aqui na pontuação O takeover tá praticamente ativado ali já Oh Ai, quase que eu roubei Oh Quase que eu roubei Calma, calma Oh Não, 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 não Boa Rebote 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 Boa, garoto Acelera Vem comigo aqui Eu tô sozinho ali Boa Bela bola Green Pra três Rebote, meu Olha, mano Como o rebote não tá realmente acontecendo, né, velho Olha ali no contra-ataque And one A cesta é a falta pro menino Banks Ele foi pra dentro, ó 60 de ovo, hein, rapaziada 60 de ovo Ele tá fazendo chover, claro Tá na China A dificuldade não tá lá, essas coisas Mas Tá jogando bem aqui, hein Tô gostando de ver Passou aqui Vou roubar, vou roubar Vou roubar Opa Perolito roubado Da mão da criança Vambora Vem, vem, vem Vem, Lee Vem, Lee Errou Ah, eu não acredito que eu errei esse passe Eu não acredito nisso Fim de papo Half time 31 a 14 Cara, não acredito que eu errei aquele passe Pra ler a up ali, mano Olha lá Tá pensando nisso até agora, menino Banks 20 pontos 1 rebote E ainda 0 assistência Só 4 shills, cara Os roubos de bola nesse 2K19 Tá realmente um problema, né, cara 2K Precisa consertar isso o quanto antes Vambora Fundo bola Início do terceiro quarto Chama ali um pouco Pé de calma Ó, ó, ó Infiltração Segura, segura, segura Segura Calma, cara No giro Não, 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 não Opa Que isso Que isso Criando o próprio arremesso Que homem É o menino Banks Vem, vem Não, não Vai Vambora Tem que trabalhar pro time um pouco, né Boa Primeira assistência Do jogo Dentro do garrafão Jogo no pick and roll Tem que funcionar, né, mano Ah, não Boa Não Cara, além de não ter pegado a bola Ainda fez a falta o animal Vamos chamar aqui Vamos chamar aqui Curtinho Faz a jogada pra mim Faz a jogada pra mim, velho Tá olhando, mano O cara não veio Vamos soltar essa bola O cara não veio O cara não veio Literalmente Bela bola Fake Calma, calma, calma Não, 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 não Recuperou, calma Belo gancho lá em cima Belo gancho Agora foi da vontade Não, 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 não É meu É, velho O rebote tá diferente, hein Vamos ali Bela cravada Bela cravada Ó, defesa Excelente O cara chutou o cara Opa A pirulina tá roubada É isso que eu quero ver Vambora, vambora É aqui, ó Isso, encara a marcação Essas balas tão caindo Cinco estilos já no jogo Cinco roubos de bola Isso tá realmente um problema, né, cara É um defeito no jogo A TK precisa lançar um update urgente Pra corrigir isso, cara Os estilos tão funcionando De forma muito apelativa no jogo Olha aqui, meu Deus do céu Que isso, cara Calma, calma Ah, eu saí de lá Ah, eu podia ter ajudado ele agora, mas Deixar o cara sozinho na linha de três também É um preju, né, cara Isso acontece muito Vambora, 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 vambora Vambora Ó, jogada individual Puxei Eu vou pra três Green Pra três Desbloqueei até a conquista ali Opa Ai, quase que eu roubei Não, 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 não Não, 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 por favor Boa, não caiu É minha, é minha, é minha, é minha Peguei Ah, não, não Ai, vem, 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 vem Vai Bela bola, mas sim Eu podia ser cravada, mas tá bom Tá bom Tá bom Opa Mais um estilo, mano Que absurdo Olha o passe Bela, bela, bela Bela parede Não, não, não Tem que ficar Opa Ah Ai eu me empolguei, né Tô com o takeover Me empolguei bastante agora Vinte e nove pontos Vinte e nove pontos Quatro assistências pro garoto Não, não, não Fiz a falta Ok, ok, ok Dei mole, dei mole Bela bola Calma, calma Vem, 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 vem Acompanha, velho Eu vou dentro Eu vou dentro Não, era bandeja Mas tá bom Caiu Não fiz esse remédio forçado Nem ferrando Vai acabar o jogo Cinco segundos Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Não caiu Fim de papo Vitória Nosso time aí 56 a 42 Vitória tranquila Menino Ben Você jogou demais, cara Eu ia falar pra vocês Eu tava meio indecido Sobre a minha build e tal Não sobre a posição, né Porque eu queria jogar de armador Já tem um tempo, né Eu joguei só uma série Tipo longa No canal de armador Eu sei que vocês estão Muito acostumados A ver muitos Muitos canais aí Gringos, por exemplo Fazendo séries de armadores, né Mas a maioria Quando sai da posição de PG E joga de SG Ou de Small Forward Acaba pedindo muito a bola E aí acaba virando Um Ponte Forward, né Então não é isso que eu queria Eu lembro da minha série Que eu fiz No canal de Power Forward Foi no TOK 15, eu acho Que foi no Golden State Quem tá muito tempo no canal sabe Eu era PF E ficava com a bola Muito tempo na mão Eu revi esses dias aí A série E cara Era terrível, mano Tá ligado Não acontecia muita coisa Então tinha que sempre pedir a bola Mas enfim Eu não tava muito em dúvida Sobre a posição Porque Uma série de PF A Power Forward Ou de Center Vai existir no canal ainda Como uma série paralela Então é por isso que eu não queria Que fosse armador Esse ano, certo? Não, eu não Será? É No, I'm not Corey Harris! Não! No, I'm not Corey Harris! No, I'm not Corey Harris! Não! I'm not! Oh, nonononono! Não, não! E aí? Um litro de água? Um litro de água? E, como, água e água? Can you make a liter of beef? Flip. Need to flip. Hey, hey, Corey. I'll be with you in a minute. Hey, hey, Corey, yo. Corey. What's up, man? Oh, aye. Sorry, bro. What's up? You ran up on me like a reporter. Yeah, my bad, my bad. Hey, what's up, man? Hey, just give me a minute. I'm going to be with you in a minute. What's up, man? It's good to see you. I'm surprised you're here. Surprised? Yeah, he was always on the fence, you know. Thinking if he was going to stay with the Bulldogs for a whole nother year, really get yourself ready, you know, take my mantle. Nah, 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 this is it. You know what I'm going to? I'm trying to give you my shot, right? Yeah, 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 yeah. Hey, man, that's great. Hey, look, you're always half-five. Just glad to see it's burning. You're going to find your way. Hey, um, you got an open seat by you? I mean, it's so boring over by the benches, right? Yeah, see, nah, uh, look, man, everybody's assigned at the seats at my table. It's tight down here. Hey, um, let me, can I talk to you real quick? Just for, just for a second? Yo, come on, man. Just, just a second. Hey. Hey. What is this, man? Drop the ad. Come on. Yo, give me a hand, you know? Shout me out to the press. The press? Don't be naive, AI. You know the game. Look, I'm just saying, like, you know, we teammates, man. No, no, no. You came up through AAU. We were teammates in the summer, rivals in the fall. Soon as the other team cut the net on the end of the tournament. Look, Corey, I'm not asking. That was it. Jersey's off game. It's a wrap. Yo, I'm drowning out here, man. Look, I'm drowning here. All right? Please, just help me. You could've stayed in school, AI. You're not ready. Yeah, okay. You know, um... You really made it, man. I mean, we all knew you would, but... Stay up, man. No, no, no. Come on. It was a smoke detector! If it didn't go off, you'd all be dead right now! You're welcome! We'll be dead, doctor! I'm shutting up as soon as I'm done yelling. You're the only one making noise right now! Hey, AI! Hey, Zhang. You ever mention that water pressure to the front office like I asked? Coach wanted to meet you. Hey, tell them, man. Não é só para mim, é só para o todo o time. Sem tempo no chão, mais dinheiro em seus bolsos, sabe o que eu quero dizer? O coach quer falar com você. Sim, só me dá um minuto para terminar preparado. Eu quero falar com ele também sobre minuto. Oh, eu quero falar com todos nós. You have all played a phenomenal season. I could not be more proud. The fans of Shanghai are vocal, they are passionate, they are energised. We have given them games befitting their enthusiasm, but they have given us notoriety, they have invited the world to take notice, and now it seems the world has taken them up on that invitation. N. B. A. NBA? Did they choose us for the invitation? In a few weeks, the NBA All-Star team will be coming to Shanghai to play in the NBA All-Star Global Tour, and we have been selected to host. Every scout in America is going to be watching that game. If I get a few eyes on me, I can get drafted next year. Maybe even put this place in my rearview this year. How do you feel out there tonight? Yeah, this was amazing. And I don't want to ask what was in it, because sometimes, yo, and I mean this with all due respect, but there's some stuff in your food that I don't want to know about. Like shredded snake? Is that what I just ate? Yes. Okay. Yeah. I said I shouldn't have asked, and I did, so, uh, that's my bad. No, I'm all good, man. Thank you. No, I'm all good. What do you even need me up there for? All right, all right, all right, all right. You got an extra microphone up there? Look. No, they announced the teams? He's on the team. Corey Harris. He's on the team. Morning, coach. Uh, zhao sheng hao, coach. Zhao an, zhao eng. You. Early. Me. Early. It's a little late for the sound check on the PA system. That's no sound check. Wow, zhao sheng hao ding. Hey, hey, cool it, man. Look, we need to play these guys, you know? There's no difference between them and the Jets. We're not going to compete with these guys. We're not going to compete with the players. We're not going to compete with the players. There's no difference between the players. Cool it? Look, just act like you've been here before. Stop it, Corey. You've never been here before. Hey. Hey, Corey. So, let's go to an important game. Muito importante para a carreira do menino Banks contra a seleção americana, né? Não é bem a seleção de USA, mas são os principais all-stars, né, cara, da NBA. Estão aqui Antetokounmpo, LeBron, Stephen Coyne, James Harden. Todo mundo aí. A trupe tá aqui. Anthony Davis. Tá todo mundo aqui. Inclusive, o moleque discutiu com a gente lá, né? O Corey Harris também tá aqui. Inclusive de titular, cara. Olha ele aí. A camisa 12. Então, a gente tem que jogar esse jogo aqui. Esse jogo aqui eu vou jogar um pouco mais coletivo. Até pra tentar ganhar, né, cara? Tentar fazer uma graça. Pela bola. Segura, segura. Vou tentar jogar aqui um pouco mais coletivo pro time. Mas eu tenho que fazer... É o meu momento, né, cara? É o meu momento de brilhar. Olha a bola lá dentro. Vamos, Shein. Isso, Shein. Isso. É o meu momento de brilhar. Vambora. Já comecei com uma assistência já pros trabalhos serem iniciados daquele jeito. Oh! Oh, Corey! Pra três! Acerta essa. Ah, mano. Tá brincando. Ah, já? Já foi pro banco? Ah, que isso, cajo. Acabou de começar, treinador. Pô, fiquei nem três minutos inteiros aí no enquadra. Ah, tá de brincadeira, velho. Meio panelar, hein. Vambora. Já no segundo quarto. Ó, Ben Simmons tá aqui também. Cousins tá aqui também. James Harden tá marcado, tá marcado. Não, era pra ter levantado a mão. Ah, mano. Eu apertei, velho. Time out. Também, Kyle, Anthony e tal. Os caras tá... Já fui pro banco de novo. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Eu não tenho nem fazendo besteira, velho. Por que eu tô sentando toda hora no banco? Ih. Eu só doux por 10 a half. Isso é bom. Eu mantenho a pressão. Ei, não se preocupe nisso. Eu tenho bastante. Eu vou estar na bench. Eu, mano, como você está? Eu olhei para o seu warm-up. Eu só me assisti. Likewise. Você, uh... O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Ei, como isso? A wager. Vambora, vambora. É, momento ali meio de tensão e meio descontraído ao mesmo tempo com o amigo dele. Amigo não. O cara deixou bem claro lá no draft que não eram companheiros. Eles eram... Né? Eles eram amigos, depois viraram rivais. Enfim. Relação meio esquisita com esse Corey Harris aí que tem o menino Banks. Mas vamos voltar para o jogo. Vim, 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 vim. Passei, passei. Sai daí, Corey. Sai daí, Corey. Sai daí. Vambora. 5 pontos, 1 assistência, 2 rebotes. Ó, Lebron. Ó, Lebron. Aí brinca, né, Lebron? Aí você vai brincar, né, Lebron? Ah, eu tô vendo tudo já. Aí eu já tô vendo tudo, Lebron. Marcação. Olha, boa. Excelente. É isso que eu quero ver. Essa marcação aí, ó. Vamos ali. Vamos ali. Bela bola na transmissão. Mais uma assistência. Vocês viram o estilo da assistência do garoto? Bota aí, ó. Olha só. Ó como ele tá abusado, ó. Ó como ele tá R10. Ó como ele tá bruxo no jogo. Que isso? Segura. Ô, ô, ô. Calma, Corey. Calma, Corey. Vem, 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 vem. Ó, ó, ó. Ó como é que fica. Ó como é que fica o jogo pro armador. Faz tempo que eu não jogo assim, mano. Controlando o jogo. Ó que maravilha. Segura. Ó. Belo tapinha lá em cima, Shane. Belo tapinha. É, eu achava que ia ser uma surra maior aqui, mano. Não tô contando muito, não. Tá tentando fazer o time rodar. Ó, bela, 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 bela. É agora o momento. Anyone. Sexta é a falta em cima do Lebron. Saiu do pick and roll. Olha que jogada. Que jogada mais grande. Lebron ameaçou subir. Ah, não deu. Olha só. Pra cima do Kim. Sem medo. Sem medo do Lebron. Moleque tá tentando provar aqui que pertence à NBA. Rebocha. Ah, não. Mas quanto custos é difícil, né? É complicadíssimo isso aqui. Esse matchup aqui é muito roubado. Vambora. Calma, Corey. Pra três. E que bola do moleque. Na cara dele. Seis pontinhos só, hein. Seis pontinhos. Kika, para. Segura, segura, segura. Olha como é que tá lento pra bater a bola, mano. Vem. Crava na cabeça dele, velho. Sem medo, mano. Pega esse rebote aí. Bela bola. Vambora. Bela bola. Excelente. Excelente. Ah. Isso é porque eu tô com 60 de over, velho. Eu vou enfrentar essas marcações com certeza. Quando eu tiver a maior. Paul George. Olha o giro do Paul George, cara. Que abusado, rapaz. Vambora, vambora. Controlando o jogo. Menino Banks. O bruxo. Olha, olha. Saiu no pick and roll. Olha que maravilha, ó. Olha que jogo cadenciado. Vem. Isso. Tá pedindo calma. Tá pedindo aqui. O time manter a calma. Que tá no controle dele, ó. Olha que dream pra cima do Damian Lillard. Meu Deus. Olha o Pozingo. Até o Pozingote tá aqui, rapaz. Vambora, vambora. Calma, 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 calma. Chegou, chegou. Ó, ó, ó. Quase que eu quebrei o tornozelo, hein. Ai, ai. Não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Segura, segura. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Picado lá dentro. Vamos ir. G. Bela bola. Na cara dele. Na sua cara, Corey. Levanta a mão aí, meu filho. Bela. Atrapalhou. Remote. Semente. Isso. É pra virar agora, ó. Ó, ó, ó. Vai. É a visão de jogo que vocês querem. Olha aí, ó. Pra virar o jogo contra as estrelas da NBA. Timeout. Papo com o treinador. Que eu não entendo nada. Ih. Beleza, beleza. Vambora, vambora. Bora de enterrada, bora de enterrada. Oh, crossover. Crossover move. Meu Deus. Levantar aí pra galera. Vamos pra galera. Vamos pra galera levantar. Ah, levantar. No meio do jogo. No meio do jogo. Que é showtime, filho. Aqui eu jogo pra galera. Essa de levantar não. De ser humilde não. Calma, calma. Fake. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aqui é... Calma, calma, calma. Ainda dá, ainda dá. Vai. Ai. Mas aí eu joguei também uma bomba na mão do maluco, né? Tava estourando o tempo. Nossa. Não, ele vai acertar. Aparat, ok? Bom. Vai acabar o jogo. Vai ser derrota aqui pro... Pras estrelas da NBA. 52 a 47. A gente tava no placar, velho. Mas aí, tanto o campo acertou a um arremesso que ele dificilmente acerta, ou tenta, pelo menos, né? Mas é isso, cara. E nesse jogo, vou falar pra vocês... Vou dizer pra vocês que, assim... Empolguei. Hashtag empolgou. O bruxo chegou. Tá aí. Mano, o estilo dele de jogar tá muito do jeito que eu gosto de jogar. Né? É um menino AK melhorado. Porque agora ele tem o controle do time. A armação do time, né? Ele controla o playbook do time, né? As jogadas. Eu gostei desse estilo, hein? É, esse estilo me parece promissor, mano. Porque tem a armação, tem o playmaking, né? Um bom controle de bola. Tem o arremesso. Principalmente saindo do drible, que é uma das minhas jogadas favoritas aí pra fazer no 2K. E aqui funciona bem. As bads são muito boas, né? Tem algumas bads no Half-Frame. Posterose bom. Enfim, cara. É, mano. Tô me segurando aqui, mas... Provavelmente, rapaziada. Eu vou aumentar, sim, o over desse carinha. E vou ficar com ele, mano. É provável. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Mas eu acho que eu não vou mudar, não. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Eu já vou ficando por aqui. Não esqueçam de dizer o que vocês acharam desses dois jogos. O que vocês estão achando aqui do Menino Banks com esse estilo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vamo no próximo. Valeu e fui! Você realmente fez o seu negócio hoje. E aí? 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 Não, 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 não. Não, 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 não.